Olá pessoal, vamos a mais um encontro aqui dessa nossa live de terça-feira. Eu dei uma adiantadinha pessoal, esse aqui vai ser um rosto de Cristo moderno, coloquei já umas cores para não demorar tanto e nossa live ficar tão cansativa. Esse rosto aqui, mas pintado no estilo realismo espontâneo. Então pessoal, eu coloquei essas cores, está faltando ainda o principal, que é uma cor mais escura, o preto, aqui nós vamos dar uma espatulada, é um misto de pincel e espátula. Primeiro eu coloquei essa parte aqui nos pincéis, agora vou espatular um pouquinho aqui, antes de colocarmos o preto. Começaram aqui no amarelozinho, amarelo claro. Aqui eu utilizei pessoal, amarelo, amarelo de cádmio claro com branco. Nessa parte, vermelho de cádmio alaranjado, um pouquinho de alaranjado e branco. Aqui já vem um pouquinho mais dessa cor com menos branco, vermelho de cádmio alaranjado, alaranjado e só um pouquinho de branco, vermelho chinês, azul cerúleo, azul tramar, azul hortense. Eu vou acrescentando mais cores ainda. Bom, vamos lá pessoal, vou dar uma acelerada aqui. Com essa parte, você acaba mesclando um pouquinho mais de outras cores e dando o movimento da espátula. Por ser um estilo moderno, valoriza bastante. Vai dando um retorno para a gente pessoal, se o áudio está legal. Boa noite, Vanusa, seja muito bem-vinda. Marcia Bonamigo, boa noite, que lindo. Ô Marcinha, obrigado. Sérgio Barbosa, o lar do arte, sempre com pura arte. Obrigado gente. Boas Andrei, um triplo abraço, meu mano. Ô Maninho, outro para ti também. Aqui pessoal, só para vocês entenderem a minha linha de raciocínio aqui. Desse lado ficou com as cores mais frias e desse lado com as cores mais quentes. Mais tendendo para o amarelo, vermelho. E aqui uma cor mais azulada. Quando puseram o preto aqui, ele valoriza muito. Até esse momento fica complicado. Mais alguém? Flor Jesus, meu Deus, que lindo. Olha, depois que põe os olhos, valoriza muito. Essa é uma parte assim que eu deixei para fazer junto com vocês, gente. Porque senão fica difícil até para entender depois como que eu cheguei até essa parte. Nelly, boa noite. Oi Nelly, boa noite. Seja muito bem-vinda. Flor Jesus, boa noite. Que Deus abençoe. Amém, a todos nós. Zéquinha José Antônio. Boa noite, mestre Duartes. Ô Zéquinha, boa noite, cara. Gente, eu sei que tem muitas pessoas que já nos acompanham aqui há mais tempo. Que já conhecem o trabalho do Zéquinha. O Zéquinha tem um trabalho fantástico junto aos artistas. Que é uma live que ele promove, um bate-papo. Inclusive, até eu já participei. Vale a pena, pessoal. Dá uma olhadinha lá. Eteu, boa noite. Bom trabalho. Oi, Eteu. Obrigado. Um forte abraço. Um abração a todos aí. A Eteu é de Tramandaí. Uma das organizadoras dos meus workshops. Uma grande amiga. Um forte abraço para ti, para o Luiz. Bruno Costa. Boa noite. Bela arte. Sou fascinado por pintura em tela. Me arrisco pintar também, mas não sou profissional. Ô, rapaz. Na verdade, é um título até meio questionável esse de ser profissional. Você sabe coisa que eu não sei e eu sei coisa que você não sabe. A única diferença é essa. Bom, pessoal. Para ficar mais interessante, vou começar agora a fazer os olhos. Os olhos, nossa, dão a diferença enorme na pintura. Vou virar um pouquinho mais de lado aqui para facilitar a visualização de vocês. Vou colocar a parte do branco aqui primeiro. azul hortência, com um pouquinho do branco na parte superior aqui, que é onde pegaria a sombra dos cílios e do volume dos olhos. Rilda Gomes. Boa noite a todos. Boa noite, Rilda. Boa noite, Rilda. Flor de Duz perguntou qual as cores. Então, aqui eu fiz uma mistura, pessoal. Eu já vou passar a palheta aqui para vocês. Ficou dessa maneira. Deixei uma com tons frios e outra com tons quentes. Aqui eu usei o preto, branco, verde veronésia, que ainda vou pôr um pouquinho ali. Azul cerúleo com branco, azul hortência e ultramar. Do lado de cá tem vermelho chinês, vermelho de cádmio alaranjado, alaranjado, amarelo de cádmio, amarelo de cádmio com branco. Essa misturinha aqui, pessoal, eu usei o laranja de cádmio misturado com um pouquinho do alaranjado e do branco. A mesma coisa eu fiz aqui e acrescentei mais branco. São as cores que eu estou utilizando aqui. Célia Daut. Boa noite, Duarte, linda. Linda Tela, parabéns de tramandair. Boa noite, seja muito bem-vinda. Vou colocar uma corzinha aqui nos olhos. Lembrando, pessoal, que vai ficar salva essa live, para quem está chegando agora, vai ficar salvo lá no YouTube. Onde a qualidade fica até melhor para visualizar. A Manu está preparando aqui para colocar. Estamos tendo um pouco de dificuldade hoje. Mas daqui a pouco já vai estar no jeito, até para vocês conseguirem assistir, a qualidade é superior. Então, vamos lá, não deixe de se inscrever, deixar um comentário, um like, enfim, pessoal. Acionar o sininho de notificações, que aí sempre que iniciarmos aqui, já disponibiliza para vocês também. Norma Dugo, boa noite. Gil. Boa noite, seja muito bem-vinda. Carmen Ciparone, boa noite. Oi, Carmen, boa noite. Bernadette, boa noite, professor Du. Boa noite, Bernadette. Bernadette, nossa parceira, está sempre aqui com a gente. Vânia Zanini, boa noite, Duarte, um forte abraço. Boa noite, Vânia. Deixa eu pegar um outro pincel aqui. Isalinda Ninhos, essa pintura vai ser muito especial. Ah, maravilha, vai sim. Lindo, Miriam. Oi, Miriam, obrigado. Aos pouquinhos, pessoal, começa a ganhar forma. Vai melhorando, com certeza. Começar pelos olhos agora. A Carmen Ciparone falou assim, ó. Tenho certeza que ficará tão lindo quanto o que fizemos. Ah, ui, Carmen. A Carmen é de Sorocaba. Forte abraço. Tô fazendo uma tela pra ela, tô até atrasar em débito aí contigo, Carmen. Uma tela, uma releitura de Paolo Panini. Uma tela extremamente elaborada, a qual o original está no Louvre. Forte abraço. A Flor Jesus perguntou qual a cor dos olhos. Nessa cor aqui, é a que eu misturei, pessoal. Coloquei um pouco do amarelo de cádimo, um pouquinho de azul hortense e um pouquinho do vermelho de cádimo alaranjado. Agora eu tô colocando o preto. É um estilo mais pincelado, mais moderno, nada tão contornadinho. Márcia Pires. Saudades das suas aulas, professor Silvio Duarte da Silva. Natal, Rio Grande do Norte. Oi, Márcia. Nossa, quanto tempo. Márcia é uma grande musicista. Pinta demais. Toca demais, pinta muito também. Forte abraço, Márcia. Elissa Scherzer. Boa noite, Du. Sempre dando show de pinceladas. Obra maravilhosa. Obrigado, obrigado mesmo. Olha, a Elissa também é outra artista, pessoal. Vale a pena dar uma olhadinha. Ela tem um trabalho fantástico. E tem desenvolvido um trabalho com as crianças, gente, que eu acho incrível. Lá na Tríplice Fronteira. Divisa da Argentina com Santa Catarina e o Paraná. Bem na Tríplice Fronteira mesmo. Rita Marcon, Panigás. Boa noite, professor Duarte. Maravilhosa tela. Há muito tempo esperava. Gratidão, mestre. Obrigado. Isso aqui foi uma escolha do pessoal da live passada. Falando nisso, gente, já vamos pensando na nossa próxima live. O que vocês gostariam de ver na próxima live? Essa foi uma escolha de vocês. Então, ficarei na expectativa para ver qual é o tema da próxima live. Eu sempre... Começa a live e já fico pensando. Puxa vida, e aí? Qual vai ser a escolha do pessoal? Bom, pessoal. Nós tivemos um probleminha para transmissão ao vivo no YouTube. Infelizmente, não foi possível hoje, mas essa live ficará salva lá também. Então, não deixe de conferir as lives anteriores. Dá uma olhadinha lá, pessoal. Quem não é inscrito, escrever, deixar um comentário, dar um like, enfim. Mas vamos lá. Nosso encontro aqui pelo Facebook. Giza Bermejo falou assim. Olá, professor. Sucesso sempre. Obrigado, Rita. Carmen Ciparroni. Beijos. Saudades de você. Oi, Carmen. Beijo. Forte abraço aí no... Ah, não sei o pronome, eu sou complicado. Mas, enfim. Forte abraço. Rodrigo. Rosilene Salgado. Boa noite. Boa noite, Rosilene. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Todos muito bem-vindos, gente. Ao nosso encontro aqui, que acontece semanalmente aqui, todas as terças. Boa noite, Andrei. Já vou deixar minha sugestão para a próxima live. Orquídeas. Orquídeas. Olha, uma ótima sugestão. Vamos lá, pessoal. Vamos deixando a sugestão de vocês. Eu sei que já saiu também Orquídeas. Quem quiser dar uma olhadinha, está lá no YouTube. Mas, nada impede de sair mais uma vez. Clarice Passolongo. Boa noite. Cheguei atrasada, mas cheguei. Oi, Clarice. Clarice é nossa parceira aqui. Seja muito bem-vinda, Clarice. Mara Caetano. Que maravilhoso. Ô, Mara. Obrigado. Carme, eu mudei de Sorocaba. Agora terá que vir para Moca. Mococa. Mococa, divisa de Goiás com Minas. Maravilha. É só organizar uma turminha. Nossa, irei com prazer. Dulce Carvalho. Show, parabéns. Meu Deus, obrigado. Márcia Pires. Beijos. Que bom que lembra de mim. Lembro sim, Márcia. Jacira Maria. Boa noite. Lindo trabalho. Amo. Obrigado. Rosilene Salgado. Linda obra. Tudo feito com muito carinho aqui para vocês, pessoal. Flor Jesus. Espero ainda o leão. Olha, mais um tema aí. Mais uma sugestão, pessoal. Não deixe de opinar. Participando aqui com a gente. Eu vou me guiando pelos pedidos de vocês. Clarice Passolongo. Lindo, como sempre. Ô, Clarice. Obrigado. Colocar uma luzinha. Eu sempre coloco, pessoal. A luz está vindo. A parte mais clara aqui. A luz do amarelo. Está vindo da direita para a esquerda. Então, esse lado de cá. Eu vou deixar um pouquinho mais claro. Desse lado aqui apenas. E do lado oposto, primeiro eu vou colocar o branco com o azul hortência. Márcia Pires, coincidência. Eu e a Ilza estávamos falando de você agora mesmo. Ô, maravilha. Um forte abraço para ela também. Um forte abraço para ela também. Nonato, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Aldete Cândida. Orquídeas. Cheguei também e já compartilhei. Olha, gente. Sem palavras para agradecer o compartilhamento de vocês. Compartilhamentos, comentários. Olha, sem palavras para agradecer, gente. Souza Arley Tavares. Amo orquídeas. Olha, hoje... Orquídea, pelo jeito, está bem no gosto do pessoal. Mas também teve aí, já foi lembrado aí, um leão. Vamos lá, pessoal. Vamos opinando. Nilza. Boa noite. Um abraço. Adoro suas pinturas. Oi, Nilza. Obrigado. Marli Maria. Boa noite, Duarte. Boa noite, Marli. Seja muito bem-vinda. A Marli é parceira também, uma grande artista. Já expus muito lá fora, premiada. Parcerona. Tânia Oliveira. Boa noite a todos. Boa noite, Tânia. Boa noite. Seja muito bem-vinda, Tânia. Lúcia Souza Almeida. Pinta um leão. Acho lindo. Olha, mais um voto para leão. Vamos ver o que vai sair hoje, gente. Orquídea ou leão? A Flor Jesus falou assim. Qual o tamanho da tela? Essa tela é uma tela de 80 por 1. Clarice Passolongo. Hoje a imagem está ótima. Bem de perto. Oh, maravilha, gente. A gente vai se esforçando aqui para melhorar para vocês, mas vou dependendo também desse feedback, gente. É vocês que vai controlando como está o áudio. Todos esses detalhes, eu dependo de vocês. Lúcia Souza Almeida. Lúcia Souza Almeida. Você pinta demais, cara. Parabéns. Oh, Lúcia. Obrigado. Só tento retribuir um pouquinho do carinho que eu tenho recebido de vocês. É feito com todo carinho mesmo aqui para vocês, gente. Como é uma parte mais baixa aqui, eu vou colocar a cadeira para facilitar. Preto Almeida. Preto Almeida. Boa noite. Show. Lindo como sempre. Oi, Preto. Obrigado. A Célia falou assim que gostaria de ver uma cascata com natureza. Opa, mais uma sugestão, gente. Olha aí, não deixe de opinar. Lembrando, dá uma olhadinha. Eu tenho lá, já saiu numa live uma cascata num rio, assim como as pedras transparentes. Dá uma olhadinha lá. Está lá no YouTube. O que também não impede de sair novamente, gente. A escolha é de vocês aqui. Bernadette ou Beto? É, falta pouco para o nosso workshop. Está chegando, hein, Bernadette. Estou vendo os últimos detalhes. Bernadette é uma grande parceira. Nossa, que... Já a Círia falou assim, leão, leão. Olha, hoje pelo jeito está bem acirrado aqui a disputa entre o leão e orquídea. Se você tem uma outra opinião, gente, é só lançar aí que às vezes tem outras pessoas pensando e precisa só de uma... de alguém para dar uma iniciada para continuar aumentando, engrossando o couro do pedido. Banuza Benatette, todas as suas obras são lindas. Ô, Banuza, obrigado. Bruno, minha sugestão para a próxima live seria uma cena rural com carro de boi. Olha aí, gente. Também é uma cena que fica muito linda. Felipe Borges falou assim, um retrato meu com essa técnica. Ô, Felipe, verdade. Bom, eu gosto demais dessa técnica. Acho que dá um ar assim bem despojado. No ambiente fica muito bom. Diane Cristina. Boa noite. Boa noite, Cris. Selma Souza. Agora a imagem está ótima. Ô, Selma, obrigado. Nossa, quantos probleminhas. Tivemos probleminha aí para a live do YouTube. E até a do Facebook hoje resolveu dar problema. Mas, enfim, problema solucionado. Vamos lá agora. Jamil Abdala falou assim, boa noite do teu amigo do Viseu, Portugal. Ô, rapaz, boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa, Zandrei. Imagem 11. Ô, rapaz, beleza, maninha. Diane Cristina, você é demais. Arrasa sempre. Obrigado, Cris. Eu estou retribuindo aqui, né, gente. Tentando retribuir aqui o carinho que vocês têm me dado, assim, nesses momentos de pandemia. Eu sempre fui muito tímido para a live, mas não tem outra maneira, né. Pelo menos aqui nós nos encontramos, dias de terças. Jamil Abdala perguntou se é óleo ou acrílico. Esse aqui é óleo, Jamil. E ele também perguntou se você usa secante no óleo. Não, não uso secante. Na verdade, eu não uso nada de solvente. Secante seria um solvente, nem o diluente, como óleo de linhaça. Eu vou direto na tinta mesmo. Mimim Diniz, show. Oi, Mimim. Obrigado. Mimim é uma grande artista de Ponta Porã, premiada. Tem feito várias exposições. Fará uma, inclusive, aqui em São Paulo também. Ainda esse mês. Forte abraço, Mimim. Adailson Matista. Uau, professor. Um show. Ô, Adailson. Obrigado, cara. Adailson também é um grande mestre da pintura. Lisandra de Souza. Muito linda essa tela. Então, eu tinha deixado essa parte para colocar esse preto aqui junto com vocês, pessoal. Que é onde começa a dar vida na tela. Eu ainda vou dar algumas espatuladas, acentuar algumas luzes. Flor Jesus. Voltou, graças a Deus. Então, nossa, menino. Programa quando é... A live quando ela é feita assim, ao vivo, às vezes acontece alguns imprevistos que saem do nosso controle. Zezé Dolfini. Esplendoroso. Zezé, obrigado. Tânia Cantinho. Show. Obrigado, gente. Nossa, o elogio de vocês, para mim, é de uma importância fora do comum. É o combustível que alimenta a criatividade mesmo, gente. O elogio, o carinho que eu tenho recebido. Assim, olha, só me faz querer me dedicar para ir um pouquinho... Fazer um pouquinho melhor que o anterior. Elisa Sheffer. Husk Siberiano. Minha sugestão para a próxima live. Ah, então, olha aí, pessoal. Sobre as sugestões, olha aí. Já temos... Husk Siberiano. Leão. Orquídeas. Vamos lá, gente. Vamos... Vamos opinar. Bruno Costa. Amo pintura em tela. Às vezes me arrisco a pintar. Só não sou profissional. Ô, rapaz. Pintando já é profissional. O que vai fazer a diferença é o qual você vai se dedicar, o quanto vai pintar, enfim. Flor Jesus. Espero que nunca pare com as lives. Então, eu comecei... Eu havia feito três lives anterior, mas assim, bem antigas. Deixa eu só pegar um pouquinho mais de tinta aqui, gente. O preto já acabou. E depois que eu comecei, eu comecei em julho. E estou gostando. Não pretendo parar, não. Estou gostando mesmo. Até mesmo porque nesses momentos de pandemia, eu reduzi muito as viagens. Deixa eu só pegar aqui. A Célia Rosa falou. Adoro suas telas. Obrigado, Célia. Maria Vidal. Maravilhoso. Feitas com todo carinho aqui pra você, gente. Tentando retribuir. O carinho que eu tenho recebido é muito grande. Então, nada mais justo do que me dedicar um pouquinho. Um pouquinho aqui do meu tempo pra promover esse nosso encontro. No início, foi bastante complicado, assim. A timidez ainda tem bastante, gente. O frio na barriga é inevitável. Mas não tem como não retribuir esse carinho de vocês. Selma Souza. Duarte, como posso pra tinta ficar mais líquida? Se não usar solvente ou óleo? Olha, eu uso as tintas da Acrylex. Elas já são mais oleosas. É que eu uso ela totalmente sem solvente. Ah, outro detalhe. Eu trabalho com os pincéis de cerda. O pincel de cerda, ele conduz melhor a tinta. Ele é mais firme. O pincel de pelo já é mais complicado. Zequinha. Didi Souza, que o conheceu no shopping, já é mais um admirador. Ô, rapaz. Nossa, estava... Me encontrei esses dias com o Zequinha. E... Olha, ele acabou de falar o nome. E eu acabei esquecendo. Didi. O Didi. Dois feras da... Da... Corrida de São Silvestre. Que infelizmente, né, gente? O ano passado, por conta da pandemia, não foi possível. Mas... Oi, Manu. O Ozeias Olhos falou assim. Você é 10, amigo. Eu trabalho com realismo, com acrílicas. Opa, maravilha. Eu gosto muito do óleo, pra dar mais... Dar uns efeitos de espatulado em cima. Mas... Gosto bastante também no acrílico. Dá pra fazer. E... Que maravilha. Que bom, cara. Manda uns trabalhos seus depois. Eu sempre... Eu gosto muito, gente, de receber. Às vezes eu demoro pra responder, pra interagir. Mas... É um prazer enorme receber os trabalhos de vocês. Tem uns que mandam fotos. É um prazer mesmo, gente. Ó, mais uma opinião pro... Mais uma sugestão aí do Husky, gente. E aí, será que vai sair o Husky mesmo? O leão? A tela de leões? Orquídeas? Não deixe de opinar. Maria José, parabéns, Silvio Duarte. Eu sou a fã. Obrigado, Maria José. Obrigado. Seja sempre bem-vinda. Selma Souza. Orquídeas. Ô, Selma. Sugestão... Registrada aqui. Hoje, as que mais estão sendo pedidas é a Orquídea, a tela de leões e... Husky, né, Manu? Em primeiro lugar vem as Orquídeas. Em segundo vem o leão. Em terceiro, o Husky. Maravilha. Maravilha. Mas, enfim, gente. Isso aí tudo pode mudar. Ou acrescentar... Mudar a colocação. Ou uma nova sugestão aí. Tudo vai depender de vocês, gente. Célia Souza. Adoro essa técnica. Maravilha. Também gosto muito. Dá um ar bem despojado. Gosto bastante. Maria Sueli Santos. Oi, graças a Deus que voltou. Linda demais como sempre. Sueli, Teresina Piauí. Opa, um forte abraço aí pra Teresina. Colocando um pouco de azul hortense aqui, pessoal. Desse lado, como são tons frios, a mesma parte da coroa, desse lado já fica mais azulada. Susarley Tavares. Divino. Dom de Deus. Sua missão é trazer alegria nas cores. Obrigado, gente. Me dedico aqui. Tudo feito com muito carinho pra vocês. Maria Vidal. Tulipas. Tulipas. Olha aí. Vamos lá, gente. Vamos participando. Que maravilha. Gosto dessa tela. Sensacional, mestre. Grande artista. Parabéns. Um grande abraço da Itália. Sou de Peru, mas moro na Europa. Amo suas telas. E admiro você. E admiro que você pinta sempre com um só pincel. Gratidão por ter carinho por todos nós. Deus abençoe muito você. Amém. É você também. Que maravilha, gente. Que ótimos que temos a internet hoje em dia, né, gente? Dá pra... Pensou em momentos de pandemia se não tivéssemos? Seria bem complicado. Obrigado. Denner Coutinho. Duarte é o melhor. Boa noite. Ô, Denner. Obrigado, cara. Não sei se eu sou tudo isso aí, não. Mas mesmo assim, obrigado. Arlete Lima. Show. Obrigado, Arlete. Edna Lúcia. Qual o tamanho dessa tela? Obrigada e boa noite, Líder. Essa é uma tela 80 por 1. Maria Sueli. Amas a sua técnica de não trocar pincel. Marca do Duarte. Parabéns, Sueli. Você, Líder. Obrigado. Hoje, eu ainda estou interagindo com a espátula. E usei um pincel menorzinho aqui para os olhos. Bernadette ou Beto? Du, essa tela que está do lado é de live. Mostra ela. Acho que é essa de baixo. Essa aqui de baixo. Ela está até torta aqui, gente. Deixa eu virar um pouquinho. Meio escondidinha. No final da live, eu foco. Eu só me foco nela. Deixa eu virar ela aqui. Acho que ela está no parafuso. Ela está mal colocada. Agora aqui, acho que já vai ficar melhor. Essa é a tela. Deu para aparecer ali, Manu? Ó. Eu vou dar um zoom para essa aqui. Sua página agora é nessa tela. Bom, tem todo... Essa live está salva lá no YouTube. Quem gostar, quiser dar mais uma olhadinha. Nesse caso, tem até a pré-live. Onde eu dou algumas dicas de pincelado. Como eu iniciei ela. Enfim, tem todos os detalhes. Isaura. Que horas você entra no ar, Duarte? Sempre às 19 horas. Horário de Brasília. Selma Souza. Fiz um workshop com você. E me apaixonei. Você é maravilhoso. E ainda vou fazer novamente. Moro no Perequê, Santa Catarina. Oh, maravilha. Vamos sim. No Perequê, deixamos uma data assim. Hoje em dia está tudo muito complicado, né pessoal? Às vezes, a data está marcada e a gente acaba tendo que adiar. Mas, está marcada para maio. O próximo workshop lá no Perequê. Neuza Fraga Pita. Que legal, prof. Uma boa noite. Oi, Neuza. Boa noite. Marisa Silveira. Boa noite, Duartes. Oi, Marisa. Boa noite. Um forte abraço aí. Edinaldo. Boa noite, professor. Boa noite, Manu. Boa noite a todos. Boa noite, Edinaldo. Boa noite. É muito bem-vindo. Primo, prima também. Tânia. Pedir um leão para a próxima live. Olha aí, gente. O leão, pelo jeito, está... O leão, o orquídeo e o husk estão bem... Bem cotados para a próxima live. Não deixe de opinar, gente. Zequinha. Husk com cavalo árabe e orquídea juntos. Puxa vida. Só não sei se vai ficar harmônico essa mistura, Zequinha. De porra todos juntos. Ela. A Neuza falou assim, orquídea, professor. Maravilha, Neuza. Lembrando, pessoal, pode ser orquídea mesmo para a live da próxima semana. Mas lembrando para vocês que lá no YouTube teve uma live também de orquídea. É só dar uma olhadinha lá. Temos dicas. Aí teríamos que ver até uma outra espécie de orquídea para não ficar repetitiva. Edinaldo. Trabalho lindo, professor. Parabéns. Edinaldo. Obrigado. Sônia Ribeiro. Oi, Duarte. Boa noite, amigo. Saudades. Sônia. Nossa, quanto tempo. Um forte abraço aí. Estou morrendo de saudade também. A Célia Rosa falou assim, pode ser tudo. Tudo que você faz é lindo. Obrigado, gente. O Sérgio Barbosa. Leão. Olha. Bem contado esses dois temas. Newton Barbosa. Lindo trabalho. Obrigado, Newton. Edelane Alves. Você é top. Obrigado. Bom, gente. Com esse carinho de vocês não teria como sair nada diferente, né? É tentar retribuir esse carinho que eu tenho recebido. Vânia Zanini. Encantada com essa maravilha. Vânia, obrigado. Sérgio Barbosa. Sérgio Barbosa. Pincelados despojados. Mais precisa nos lugares certos. Nesse caso aqui, gente, essa é uma das técnicas que eu acho que mais exige do artista se distanciar, dar uma olhada de longe. No caso de live, isso já fica meio complicado para se fazer. Então, por conta disso, às vezes, depois que termina, eu venho dando uma acrescentada a mais em algumas luzes. Umas pinceladas extras que não tinham sido colocadas ainda. que é quando eu tenho uma noção melhor do resultado. Adailson Batista. Leão. Beleza, Adailson. Obrigado pela participação, cara. Olha, Leão está muito bem cotado mesmo, gente. Se mais alguém concorda, ou se tem alguma outra sugestão, vamos participando. Marisa Cristina. Maravilhoso. Cheguei agora. É toda feita a óleo, a laprima? Isso. A laprima, feito a óleo. Um estilo que eu considero, talvez, o mais... Que tem nomes diferentes, assim, denominações diferentes. Uns chamam de realismo espontâneo, pop art, moderno, contemporâneo. Enfim, cada um descreve ele de uma maneira. O Zé Azores, eu mandei lá algum dos meus trabalhos pra você ver, no... No TV. Ô, maravilha. Vou dar uma olhada, assim. Neuza Fraga. Maravilhosa. Adoro sua arte. E aprendo muito. Você é o máximo. Obrigado, Neuza. Tela pra pensar no workshop. Ó, sim. É uma tela... Eu, particularmente, gosto muito. Gosto bastante desse tema, assim, mais despojado. E dá pra ser feito no workshop mesmo. Isaura Zangrande. Duarte, aquela tela de papoas, onde posso assistir passo a passo? Tá lá no YouTube. Tá na íntegra. Desde o início, a tela completa mesmo, no YouTube. Nelly. Que lindo, maravilhoso. Parabéns. Ô, Nelly. Obrigado. João Rivellini. Boa noite. Lindo trabalho. Londrina. Paraná. Ô, João. Obrigado. Seja muito bem-vindo, cara. Sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Rosana falou, assim, animais ou paisagem. Olha, de animais, eu tô vendo que o leão tá sempre, tá sendo bem cotado. Ou paisagem também. Já pediram cachoeira. Pode também ser mais específica. Uma paisagem, uma cena rural. Já pediram cena rural. Cachoeira. Vamos lá, gente. Não deixe de participar. Nilza, coisa mais linda. Obrigado, Nilza. Selma Souza. Isso, orquídeas. Olha, eu tô vendo que tá encaminhando pra uma decisão entre orquídea, orquídea e leão. Não sei se vai sair desses dois temas, não. Pelo jeito vai ser isso mesmo. Boa noite, Duarte. Não acredito que perdi o rosto de Jesus colorido. A Cida falou. Olha, Cida. Essa live, ela vai ficar salva. Na verdade, gente, nós perdemos uma boa parte dessa live. Que não deu pra recuperar. Tivemos um probleminha no Facebook. Aí eu tive que reiniciar. Então, infelizmente, não vai ter... Eu tinha adiantado um pouco antes. Mas... Faz o seguinte. Compartilha. Que compartilhando, ela fica salvo lá pra ti. Você pode assistir também lá no YouTube. Salvando no YouTube, você pode... Tem alguns aparelhos que tem essa opção pra você salvar. Você pode assistir depois até mesmo sem a internet. Bernadette Roberto. Essa tela tá fantástica, amei. Ô, Bernadette, obrigado. Clóvis Pécio. Ô, amigo, saudade. Você desce nessas lives. Ô, rapaz. Nossa, olha aí que grande mestre. Gente, Clóvis Pécio. Esse cara é um grande mestre mesmo. Vale a pena dar uma olhadinha no trabalho dele. Um forte abraço. A Carla Ciccone falou assim. Duartes, desculpa, mas a boca é assim mesmo? Como ele está com o rosto levemente levantado, na foto aqui ele está com a boca entreaberta. Eu tô colocando ele com a boca fechada. Ainda vou trabalhar ela ainda. Não tá pronta. Vou retirar um pouquinho aqui desse preto. Luiz Costa. Boa noite, Duartes. Parabéns. Teu amigo Costa Paula. Opa, boa noite, cara. Seja muito bem-vindo. Costa Paula, do Rio de Janeiro. Nossa, quanto tempo, cara. Um forte abraço. Clarice Passolongo. Espetacular, Du. Ô, Clarice. Obrigado. Edivando Belarmino. Lindo demais. Oi, Edivando. Obrigado, cara. Rita Marcon. Essa tela está divina. Ô, Rita. Obrigado. Aos pouquinhos, gente. Vai melhorando. Vou dando alguns detalhes. acrescentando algumas cores. Como é um realismo espontâneo. Por exemplo, vou soltando cores agora. Um pouquinho do vermelho aqui. Um pouquinho mais. Pra cá. Mais duas pessoas sugeriram o Leão. A Isalinda e a Pretelina. É, eu acho que... Tem sido o mais votado, né, Manu? Por enquanto, as orquídeas ainda estão na frente. A orquídea está na frente dos leões? Aham. Beleza. Ana Lúcia. Meu Deus, que imagem lindo. Amei. Meus parabéns. Opa, boa noite a todos vocês. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite, Ana Lúcia. Seja sempre muito bem-vinda. Meus da Fraga. Du, dá uma olhadinha nessa boca. Ela está um pouquinho torta, gente. Ih, tem mais um outro detalhe também. Bem, a imagem pra vocês, gente, é... Como fica meio distorcida... Eu vou tentar pegar outro ângulo pra mostrar que não está tão torta assim. Olha só, gente. Vamos esperar um pouquinho. Aí. Ainda não está pronta, gente. Mas a boca também não está tão torta, quanto parece. É que o ângulo... O ângulo... Isso já aconteceu em outras lives. Que se eu deixar muito de frente... É... Fica ruim pra vocês enxergar que eu fico o tempo todo na frente. Aí eu coloco de lado... E algumas distorções são inevitáveis. Nilsa Leonel. Nilsa Leonel. Maravilhosa. Obrigado, gente. Maria Sueli. Duarte, você pintaria o rosto da atriz Elizabeth Taylor? É... Se a maioria escolher, gente... Isso aí é a escolha de vocês. Pode ser também. Gosa, André. Du, a boca está perfeita. Ô, cara. Obrigado. É que às vezes... Dependendo do ângulo... Fica muito distorcido. Isso é normal mesmo. Gil Rocha. Que espetáculo. Diz Lange Rocha, de Alagoinhas, Bahia. Obrigado, gente. Amélia Mensor. Que lindo. Obrigado, Amélia. A Rosana falou, sim, que poderia ser uma paisagem marinha. Uma marinha? Olha, um tema lindo também. Muito bom. Que nunca foi feito aqui, né? Para dar as lives. Sim. Inclusive... É só dar uma olhadinha. Salva tem essa live lá no YouTube, gente. Amélia Mensor. Adoro paisagem com cachoeira. Muito boa sugestão. Eu particularmente gosto muito, gente. A Nilza. Pinta cachoeira. Cachoeira? Olha, eu faço a sugestão de vocês, gente. Se a maioria escolher, eu faço. Inclusive, tem uma cachoeira lá no YouTube. É só dar uma olhadinha. Com água, assim, com as pedras submersas. Bem interessante. Cinco pessoas voltando na cachoeira. Olha, será que vamos ter uma reviravolta no finalzinho, assim, hein? Que está entre Cristo, Leão. Será que a cachoeira vai tomar frente? Das orquídeas do Leão, né? Sim. Duarte, que saudade dos workshops. Precisando deles é da sua visita também. Quem? A Sônia Ribeiro. Ô, Sônia. Também estou morrendo de saudade. Nossa, muito mesmo. Tem até algumas telas aí contigo. Então, nós precisamos... E saudade sua, todo o pessoal aí. Peter, Sônia. Um forte abraço a todos. Rosarita Margot, que benção essa tua live. Ô, Rosarita, obrigado. O João seguindo perguntou qual a paleta de cores. Olha, eu vou passar novamente pra vocês, pessoal, Que eu tinha colocado no início da outra live E como ela não vai ficar salva Eu vou passar aqui pra vocês Eu utilizei algumas misturas de cores Usei até... Tô usando duas paletas aqui É... Vou começar aqui, ó Preto Branco Verde Veronese Ainda vou usar, ainda pouquíssima coisa Aqui eu usei o azul cerúleo com bastante branco Azul hortência e ultramar Cores frias aqui Aqui eu utilizei o vermelho chinês Laranja de cadmio Alaranjado Amarelo de cadmio Aqui eu fiz amarelo de cadmio com o branco Aqui eu utilizei Alaranjado Um pouquinho... É... Desculpa, gente Laranja de cadmio Um pouquinho do alaranjado E um pouquinho de branco Aqui eu só acrescentei mais branco Foram as cores que eu utilizei Esse estilo usa-se muita tinta Pra depois você conseguir vir espatulando Sem a necessidade de pôr mais cores A Ceda Navarro Cheguei muito tarde Mas vou ver tudo depois Vou fazer essa tela Ô, menina Faz sim Faz e manda foto depois A Ana Olá, boa noite Está ficando lindo E a minha sugestão Para a próxima live É Leão Beleza, Ana Sugestão registrada João Aparecido Boa noite, Duarte Essa tela na parede De bois E beiranteiro Está linda Atibaia, São Paulo Vou até Dá pra focar assim Dá? Bom, você consegue focar Daí, Manu? Sim Não sei se dá pra pegar Agora ele fica bem no meio Daquele... 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 Tem que puxar um pouquinho Então... Aí Essa é a goiadeira do Duarte Voltar aqui Voltar pro nosso Cristo Sim Não sei se estava aqui, Manu Bom, qualquer coisa Você vai controlando Está ótimo Margarete Aparecida Maravilhoso Obrigado, Margarete Sônia Ribeiro Queremos você na festa De 15 anos da Luísa Quando vai ser, Sônia? Veja, vamos programando Nossa, tem um carinho enorme Por ela E o Netteramoto Que rosto mais lindo de Cristo Bom, gente Chegando já ao final Aqui Depois, é claro Eu venho olhando É... Acrescentando uns detalhezinhos As luzes a mais Que sempre acontece Quando eu volto Assim... Quando eu faço Isso que eu acabei de fazer Que olhar um pouquinho Mais de longe Vânia Fontes Sem palavras Lindo Vânia, obrigado Cristina Fona Amo todos Ô Cris, obrigado Acida Navarro Eu voto nas Orquídeas Mais um voto Para Orquídea Orquídea Hoje, pelo jeito É entre Leão e Orquídea mesmo Não vai mudar A Marlimaria falou assim O ângulo muda mesmo Parecia que a boca estava torta Então, Marli Nossa, isso é complicado Já aconteceu com outras telas também É... É meio complicado isso Boa noite, Duarte Trabalho maravilhoso Imagina essa tela Numa sala de jantar Então, olha Fica bem interessante Assim A flor Jesus Quais as cores da boca? Na boca Aqui eu utilizei O vermelho chinês Para não ficar Tão... Tão vermelho E tão rosa Eu coloquei também O azul hortência E o preto Para dar uma sombra a mais Edmarcia Oi, mestre Que quadro lindo Você é demais Oi, Edmarcia Obrigado Arlene da Silva Está maravilhoso, Duarte Arlene, obrigado Feito aqui com todo carinho Para vocês, gente Cida Souza Marília S.P. Trabalho maravilhoso Obrigado, Cida Marta Medeiros Orquídeas Parece que nós já temos Uma campeã, né? Sim O que também, gente É... Pode mudar De acordo com o voto De vocês Fora da live Zequinha Voto numa paisagem De Dubai Nossa, tem coisas lindas Mesmo lá Dá para fazer uma tela Vamos ver Aqui eu acho que não muda mais Hein, Zequinha Acho que aqui está Praticamente definido Se vai ser Ou orquídea Ou O O leão Leão Ou leões Enfim Eu vou ver Procurar uma foto Bem interessante E aí faremos Mafalda Paisagem com natureza Com cachoeiras Olha Sete votação Para paisagem Tá 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 no páreo Não tá Não tá fora não Eu achei que estava definido Mas olha aí, gente Tudo pode mudar De acordo com a opinião De vocês O João Aparecido Falou assim Duarte Quando puder Pinta um castelo medieval Atibai, São Paulo Castelo Olha aí Uma ótima sugestão também, gente Josefa Carvalho É muita perfeição Para o artista Só Parabéns Você anota mil Obrigado Nossa, obrigado Não sei se eu estou Tudo isso aí não Mas De qualquer maneira Muito obrigado Pelo carinho, gente Simplesmente Tento retribuir Aqui O carinho Que vocês têm Passado Durante a semana Aqui Durante a live Sem palavras Para agradecer Cida Navarro Está maravilhoso Quero tentar fazer Amo esse estilo Colorido Moderno Cida Maravilha Sônia Ribeiro Amigo Vai ser em agosto Vamos fazer um workshop Pela região Daí você vem garantido Opa Maravilha Vamos sim Vai ser uma honra Nossa Adoro a lua Cida Souza Preferiria a imagem Cida Souza De Maria de São Paulo Como? Desculpa Não entendi Que preferia A paisagem A paisagem Então Vamos ver Está no páreo Entre paisagem E leão E a orquídea Maria Sueli Beijos para você Manu Beijos Maria Sebastiana Lima Maravilhoso Obrigado Sebastiana Maria Sueli Santos Maravilhoso Joga a cruz Maravilhoso Obrigado Gente José Carvalho É uma paisagem A próxima live Podia ser Paisagem com cachoeira Paisagem com cachoeira Está bem Cotado Acho que ainda Está um pouquinho Só atrás De Leões E orquídea Mas está ali Está bem No páreo Compartilhe com amigos De vocês Que vocês sabem Que tem o mesmo gosto Até facilita Estou dando Alguns toques Aqui Com o verde Veronese E o azul Hortência Muito sutil Muito sutil mesmo Que o verde Der bobeira Ele passa Da conta Rosana Rategi Silvio Duarte Silva Grande maestro Para mim Vá bom Tudo o que você Vai pintar Eu estou aqui Para aprender De você Gosto muito Da arte E seus trabalhos São ótimos Vamos que vamos Pintar paisagem marinha Vamos gente Voltar a paisagem marinha Maravilha Maravilha Ao finalzinho Da tela Faltar mais uns riscos Agora Só para finalizar Alguns riscos a mais Com o preto Isaura Zangrande Lindo Oi Isaura Obrigado Zezé Dolfini Parabéns Ô Zezé Obrigado Rosana Verdade Gosto de tudo Sem problema Se puder Vou olhar Quando é a próxima Live maestro Na terça-feira Todas as terças 19 horas As 19 horas Horário de Brasília As terças Estamos aqui As vezes Hoje eu estou aqui No meu ateliê As duas anteriores Foi Num shopping Aqui em São Paulo Onde eu estou expondo Também E no shopping West Plaza E outros lugares A próxima será em Campo Grande Depois mais duas Já no Paraguai Enfim Aos pouquinhos Estou retomando Com todos os cuidados Com essa pandemia Não pode dar bobeira Mas aos pouquinhos A gente vai Retomando as viagens Os workshops presenciais Enfim Bom gente Obrigado Bom pessoal É isso A nossa live de hoje Nosso encontro aqui de De terça-feira Espero que tenham gostado E Deixa eu só virar Para ficar um pouquinho Mais de frente Para não Deformar muito Principalmente Essa parte aqui Que tinham comentado Da boca Tá aí o resultado De mais uma live Que ficará disponível Lá para vocês Lá no meu canal No Youtube Do Artes Artista Plástico Não deixe de se inscrever Deixar um Deixar um like Um comentário Uma sugestão Então Até lá gente Um forte abraço Até a próxima terça Até mais gente Tchau 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 Tchau